Rua Doutor Arnaldo Godói de Souza, é uma avenida importante, lá divide o bairro Tubalina com Cidade Jardim. E os moradores estão reclamando e com razão. Qual é a sua reclamação? Não tem varredor de rua, as ruas estão imundas, com muita barata, dentro de casa é um absurdo o tanto de insetos. E outra coisa, esgotos, muitos esgotos entupidos, já liguei na prefeitura, já liguei na saúde pública, ninguém tomou providência. Por favor, alguém que for dessa área, tome uma providência. Você mora aqui há quanto tempo? Eu estou aqui já há seis meses. E os impostos em dia? Em dia, todos pagos em dia. Só para o cidadão ter notícia da reclamação dos moradores, olha só, olha como é o canteiro central da avenida, é mato puro. Ah só, a jovem caminhando com a menininha, estava caminhando sobre a rua, atravessa em meio ao matagal. Você vai ver aqui agora, o entroncamento de ruas e avenidas, forma essa praça triangular, aonde tem o ponto de ônibus. As cidadãs estão esperando o transporte coletivo aqui, em meio ao mato, porque não foi feito o trabalho de roçagem. E isso aqui à noite é pior ainda. Ah, eu imagino que deve ser, né? Você mora aqui no setor? Não. Vem pra trabalhar? Vem pra trabalhar. E sempre convive com esse tipo de situação? Diariamente, né? Aqui mais uma cidadã esperando o ônibus pra voltar pra casa. Vem pra essa situação, mato alto, buraco, pra tudo quanto é lado? E não é só aqui não, no meu bairro também. Qual é o seu bairro? Shopping Park. Estou indo pra lá, inclusive, vou lá mostrar a situação. Tá triste lá, viu? As casas tá... Não tem nem como você passar. Você vira com o carro, não tem jeito de se olhar, se vê em outro, se vê em uma criança ou não, porque o mato tomou conta. Geralmente, existe férias escolares nos meses de julho e finalzinho de dezembro e o mês de janeiro. Mas na cidade de Uberlândia, parece que literalmente toda a Secretaria de Serviços Urbanos tirou férias nos meses de outubro, novembro e dezembro. A quantidade de mato que cresce nas ruas e avenidas e canteiros e praças provam isso.